Música Vou gravar o Coutinho agora Viva Coutinho Viva Coutinho Obrigado meu Deus Amém Eu tô filmando vocês, me gravando aí Eu tô filmando gravando Eu só tenho que gravar Meu Deus, mas mais ninguém Adriana, tá ligado Eu vou agradecer a Deus aqui, eu vou agradecer Limão com mel Música 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 Rapaz, tá bom hein Música 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 Eu só agradeço e peço Esse jogozinho de hoje Chega a idade que eu estou hoje É de fim É de fim 73 anos É muito já mesmo É de fim 73 anos 73 anos Errou Errou Diga o alô aí Alô, 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 alô Alô aí Aniversário de Coutinho Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Amém! Não lembro que eu sou difícil de saber Tudo é tão lindo e de você Não lembro que eu sou fácil de vencer Ninguém deu copo Couto Inga É Couto Inga, não é? É ela, sobra É Couto Inga, não é? Couto Inga É Couto Inga É Couto Inga, é Couto Inga É Couto Inga